O Nick tá bem, gente. Deu uma descansada e tava dormindo. Acordou agora pra poder jantar. Eu fiz purê de batata. Tem um pedacinho de brócolis cozido ali também, ó. Um pedacinho de frango. Tá bem cozidinho também. E bati o feijão, ó. Que a doutora lá falou pra ele comer coisas mais cremosinhas. Ele queria comer arroz, gente. Falei pra ele não comer arroz, não. Vai com arroz. Mas entra lá no buraquinho do dente. Melhor evitar, né? Pelo menos hoje. Amanhã. Amanhã a gente vê como é que vai ser. Né? Tá gostoso? Então tá bom. Olha, gente. Quem não chora não mama, né, bebê? Ó, ó, ó. Eita! Tá gostoso, Lipe? Lipe tá comendo salada também. Bom trabalho, filho. Padre, qual a função do marido e da esposa no casamento? A função do marido é prover e a função da esposa é gastar. Bença, padre. Deus abençoa. Quando o homem amadurece, nunca. O homem não amadurece. Ele apodrece. Oi, amores. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Dei uma sumidinha daqui hoje, mas estou gravando vlog pra vocês, que vai estar no canal amanhã. E olha com quem estou. Sister, maravilhosa. E vocês não sabem, gente, da novidade. Minha sister nos convidou pra ir jantar na casa dela hoje. Daqui a pouquinho vamos lá pra casa dela pra poder jantar. Ai, que delícia. Nossa, a Dayane, eu tô com fome, viu? Vou te falar. Nem eu não sei hoje, minha filha. Se prepare, hein? Pois é, gente. Daqui a pouquinho vamos lá na casa da Dayane. Vou tentar gravar pra vocês também, pra mostrar como que ficou a cozinha dela. Eu tô devendo esse vídeo pra vocês. Vai dar pra gravar hoje? Dá. Vai dar pra gravar, mostrar pra vocês, gente, como que ficou a reforma da cozinha da sister, tá? Nicolas, não é pra você. Corre! Ô, menino teimoso. Nicolas! Felipe, vai procurar uma vara pra mim? Procura uma vara pra mim, por favor. Nicolas! Ai, meu Deus. Nicolas, eu... Gente, o que que eu faço? Ô, Nicolas! Para de correr! Para, menino. Você arrancou dente ontem. Passa pra dentro. Agora. Você, Nicolas. Se você correr mais ou menos, você vai ficar de castigo dois meses, hein? Eu não tô brincando. Gente do céu! Esse menino não tem noção do que é arrancar dente, não. Ele acha que é arrancar uma unha. Anda, menino. Você é perigoso da hemorragia? Se você correr, você vai ver. Eu não tô brincando. Isso, ensina ela a fazer xixi. Muito bem. Quero xixi? Fazer xixi. Faz xixi, Nina. Filha, faz xixi. Vai fazer xixi. Gente, ela nunca fez xixi do lado de fora. Nem cocô, nem xixi. Nina! Vai fazer xixi. Vai ficar doidinha quando sai no quintal. Cuca, meu cuca, hein? Traz ele aqui pra fora também. Vem. Nina? Agora parou de correr, gente. Agora parou. Vai xixi. Nina! Nina, vai fazer xixi. Faz xixi aí. Faz xixi. Faz xixi. Faz xixi, minha filha. Fica doida. Desorientada aqui fora. E esse gol destruído ali, hein, Felipe? Vocês destruíram o gol, Felipe? Esse balde aqui, ó. É porque ele tava usando... Ele e o Osécio tavam usando esse balde como... Pra bola entrar ali. Vai, Felipe. Faz um gol lá no balde. Vai fazer xixi. Xixi, Nina. Cuidado. Cuidado com o Nicolas, hein, Felipe? Dá uma olhada pra você dar uma bolada na cabeça dele aí. Felipe. Olha, Nicolas. Cuidado. Quase! Good job! Você é muito bom, hein, cara? Parabéns! Ai, ai. Quando eu falo pra ela, faz xixi no tapetinho, ela faz. Mas aqui não tem tapetinho, né, coitadinha? A bichinha vai ficar doidinha sem saber o que fazer. O que ela tem que fazer. Vem! Vai fazer xixi. Vem, Cookie. Come on. Vem. Vem. Come on, Cookie. Vem, Cookie. Ó, o Cookie vai ensinar pra ela fazer xixi, filho. Na hora que o Cookie fazer, você dá o petisco pra ele. Vem, Cookie. Come on. Cookie. Cookie, come on. O Cookie tá... Devagar, quase parando. Ele não quer, meu filho. Não força ele. Cuidado. Respeita ele, que ele é um senhorzinho. Cookie, go pee. Cookie, come on. Go pee. Cookie, come on. Ó, ó. Ela vai pegar, hein. Go pee, Cookie. Come on. Go pee. Né, fica doidinha. Vem, Cookie. Come on. Come on. Gente, acho que o Cookie tá muito velhinho, né? Tadinho. Ele tá tão sonzinho. Go pee. Come on. Ai, acho que ele não tá escutando muito bem, não. Come on. Go pee. Ele não quer, filho. Espera. Go pee. Vai, Cookie. Vai fazer xixi. Cookie. Ih, não quer não. Ele quer sossego. É a idade, né, Cookie? Eu super te entendo. Go pee. Eu tô nessa fase também. Go pee. Apesar que ele não gosta muito desse. Agora que eu lembrei, Nicolas. Esse não é o favorito dele. A Nina que ama esse... Esse treat. Go pee. You want a treat? You want a treat? Go pee. Come on. Go pee. Vai, Cookie. Go pee. Nina, sai por trás. Vai. Come on. Quer não, filho. Ih, quer não. Quer não. Quer não. Go pee. Go Nina. Espera, Cookie vai. Espera. Ih, passou. Passou longe. Tô brincando. Passou perto. Ina fazer xixi. Vem. Quase. Vem. Continua tentando ensinar ela a fazer xixi na cara. Ai, meu Deus do céu. Ele vai fazer, Nick. Nick pegou ele no colo e levou até ali. Pra ver se ele faz xixi. Cookie, Cookie. Come on. Ele ameaçou e não quer fazer, meu? Cookie, go pee. Faz xixi, Cookie. Cookie. Vou falar inglês e português pra ver qual dos dois vai funcionar. Ô, meu Deus. Será que ele achou ali que era a porta? Ô, gente. Tadinho, Felipe. Felipe, vem pra cá. Você entrou, ele agora quer entrar. Só mais uma tentativa. Vamos ver se vai funcionar. Deixa ele, solta. Ele vai fazer xixi, quer ver? Ele vai fazer, vai fazer. Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo, Nick? Cadê o tweet, Nicholas? Oi, Nicolas. Você tá na mão, Nicolas. Good job, Cookie. Cookie, good job. Cookie, good job. Fez xixi. Good job, Cookie. Good job. Nina, go pee, vai fazer xixi. Igual cookie. Ai, tomara que ela faça. Good job, Cookie. Very good. Ô, meu Deus. Tá difícil, hein? Quim, 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 quim. Nada até agora. Vai fazer xixi. Vai fazer xixi. Ai, ai, ai. Vai fazer xixi. Pera, filha. Ela tá cheirando onde o Cookie fez, meu filho. Calma. Aí, se bagunçou ela, agora perdeu as estruturas todas. Go, go, quim. Ela tava cheirando lá. Ela ia fazer. Gente, me deem uma dica aí pra Nina poder aprender a fazer xixi na grama. Nina. Acabamos de entrar. E olha. Oh, meu Deus. É, Nick. Amanhã você tenta de novo, tá? Uma hora ela vai, filho. Ai. Uma hora ela vai fazer... Olha o que esses meninos estão inventando, gente. Bom trabalho, Lepis. As duas pernas junto, Bianca. Ai, Bianca. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Tem sua vez, vai lá. Vai lá, Padre. Lembra lá da elástico? Lembra lá da elástico? Vai lá. Ai, que saudade de elástico. O elástico era vinho. Hoje a gente não vê mais ninguém brinca de elástico, gente. Elástico era tão bom. Nossa senhora. Eu amava. Eu era viciada. Nossa, eu era boa, tá? No elástico. Agora não lembro mais como que é. Mas você não lembra? Eu não. Só lembro, acho que pisa assim, depois assim em cima da cordinha, depois abre. O Nick achou, gente. Ai, que delícia. Eu amava. Sério, gente. Eu era muito boa. Até na cintura. O elástico vai até na cintura. Quem aí já brincou disso? Você já brincou disso, Josh? Não. Você já, Vili? Você já, Nick? Você já tinha visto essa brincadeira? E você, Bi? Já tinha visto essa brincadeira na vida? Não. Gente, essas crianças não te falavam. Elas não sabem o que é bom. Mas ela não pisou em cima dela, não. Tem hora que você tem que pisar assim. Tem, tem que pisar em cima. Ela não pisou, não. Ai, eu não lembro disso aí. Como é que fazia que você tem que sair e sem embolar. Ó. E daí tem que pisar em cima. Tem uma parte que tem que pisar em cima. Gente, isso é muito gostoso. Vamos comprar esse elástico, fazer um dia? Vamos. Nossa, é muito. Meninos, é sério. Ele é muito legal. Vocês vão amar. Aí era mais... Você tinha que pular e você tinha que voltar e pisar em cima dele. Não, e tem uma hora que a cordinha vai na cintura da gente. Você tem que fazer isso aí. É muito, muito legal. Nossa, não é no pescoço. Essa aí colocou na orelha. Coitada. Não, é assim na orelha. Olha lá, ela pisou, tá vendo? Não, mas ela tá pisando de uma vez um pé no outro. Não, a gente pisava duas na mesma hora. Nossa, essa aí. Até assim na cintura eu já fiz, ó. Nossa, era uma delícia. Olha lá, ela pisou, ela pisou nas duas. Uma vez, ó. Nossa, mãe, o que você tá filmando aí? Tá me deixando tonta aí. Olha, ela pisou, tá vendo? Você tem que... É. Mas ela pisa um pé primeiro, depois o outro. Olha lá, eu dei jeito. Você passava a perna pra lá. Para de mexer, Dan, que eu tô gravando. Ué, tá travando? Não, acho que eles tão mostrando como é que sai, não? Olha lá. Tipo assim, é só esquecer de conforto. Ah, estourou. Tadinha da menina. Eu não lembro de ter focado, não. Talvez focou, né, mas... Gente, esse menino pula, vai quase lá na parede. Misericórdia. Vai, Bianca. Vai, Bi. Go, Bi. Tá muito alto pra ela, Lipe. Vai, abaixa, meu... Para de fazer sacanagem, sua prima. Uh, good job. Vai, agora, Josh. O que você quer fazer, meu filho? Quer bater a cabeça lá. Deixa, Lipe, deixa. Vai, Lipe. Ó, gente, olha o pulão que ele dá, olha isso. Meu, tô falando, tô falando que você encosta essa cabeça nessa parede que você vai ver. Você que machuca pra você ver. Como que chama a nave dos ETs? Que que é nave. Hã? Que que é nave. Ah, meu Deus, que que é nave? Tipo assim... Gente, Nick não sabe o que é OVNI, não sabe o que é disco voador. Aliens. Aliens. Como é que eles vêm pra cá, né? Tipo, avião dos ETs. Não, mas não é avião, não. É, não é avião. Como é que fala em inglês? O que? É, como que chama aquilo em inglês? U-F-O. U-F-O? U-F-O? U-F-O. Ah, U-F-O. U-F-O? Diz que o voador em inglês é U-F-O? Ah, eles falam assim U-F-O? Que estranho, né? Eu não sabia. Hein, Nicholas? Mas é uma cítula. Nicholas, você viu que derrubaram um? Não. Você não tá sabendo? Meu filho, se atualizar nas notícias. É, CNI... Misericórdia. Procura aí pra nós, meu filho. Procura aí pra você ver. Ah, tá aí, ó. É o nome dele. É um... Ah, um objeto voador não identificado. É U. Tá, mas ok. Objeto voador não identificado. Isso que é OVNI em inglês. O... É... Em português. O-V... É... Objeto não identificado. É, é objeto voador não identificado. Mas aí a gente fala que é uma nave... Espacial. É. Nave extraterrestre. Entendeu? Mas eu queria saber o nome disso em inglês. Que a gente... Ao invés de falar OVNI, as siglas, a gente fala... Ah... Não, a gente fala nave de extraterrestre. Disco voador. A gente fala... Como é que fala disco em inglês, Nick? O básico é disco voador. Disco. Aquele negócio que você tem lá em casa, na vitrolinha. Como é que fala? Disco. É... Disc. Disc flying. Mas ninguém sabe... Não, não, não. Flying disc. Flying disc. Disco voador. Vai no Brasil. Disco voador. Gente, eu escrevi aqui na... No stories anterior, flying disc. E apareceu um negócio assim. Eu falei... Nick, aqui, ó. É disco voador. Ele falou assim... Mãe, isso aí é aquele disco de jogar assim. Na praia. Aí ele falou... Digita aí. U-F-O. U-F-O. Daí apareceu disco voador. Entenderam, gente? Então, em inglês é U-F-O. E em português é OVNI. E... Não. Português é OVNI. É objeto voador não identificado, Dayana. Ah, é? OVNI. Ah, é? É, Dayana. Não, Dayana. Não, Dayana. O disco voador é OVNI. Ah, entendi. Por isso tá falando nas matérias. É de Rubão, OVNI. Não sei o que é OVNI. Objeto voador. Ó. Ó, objeto. V, voador. I. Objeto voador. Não. Não. Opa! Não. I. Identificado. Entendeu? Exatamente. Então, o V é mudo. Não, I. Não. O V é voador. O V é voador. Dayana, você tá me confundindo. Dayana, objeto voador. Ó, V. Não. Identificado. Ó, V. Ó, V mudo. Ó, V. Ó, V. Não, gente. Não, gente. Identificado. Não. No final que você tá falando, identificar doido. Não, não é depois do V. Ó, V, N. Não, depois do I. É Ó, V. Não, Nicolas. Eu tenho I depois do V. Tem o I, meu filho. Identificar. N. Você tá falando depois. Ó, V. Ó, V. Ó, V. Objeto. Voador. Não. Identificado. Identificado é depois. Você tá falando que é depois do V. V. Gente, eu tô falando O, V, N, I. Mas você falou O, V, N. É Ó, V. Ó, V. Eu falei que é um V mudo. Você tá afirmando que tem um V. É um V. Tem o I depois do V. Mas aí você falou... É depois do N. É depois do N. Mas você falou primeiro que é Ó, Objeto. Depois eu vou ver o que eu falei. O que eu tava falando? ÓVNI. ÓVNI. Mas é ÓVNI. ÓVNI. Agora você diz ÓVNI. Então, eu tava falando certo. Objeto, Voador, N, I. Não identificado. Eu tava falando certo. Objeto, Voador, Não, N. Identificado. Agora você fala certo. ÓVNI. ÓVNI. É, agora você falou certo. Vocês tão me confundindo. Eu falei certo desde o início. Você falou errado. Eu tô assim, uai, não tem dois, gente. Não, é ÓVNI. Gente, eu falei ÓVNI. 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 Não, eu só acredito se o Pentate... Sister, já fez sua skincare hoje? Não, eu vou ter nada doido. Mas você já tomou banho, não já? Já. Você poderia já ter feito depois do banho? Não, porque eu tô no banho do banho. Aí eu morro primeiro. Ah, mas você faz todo dia? Só na hora de dormir ou depois do banho? Não. Eu acho que eu tô no banho, não é muito difícil não. Ah. Aí pra fazer o resto, eu tô no banho. Ah, mas eu vou te dar uma dica. Faça depois que você tomar banho. Porque se você faz logo que você vai dormir, você vai ficar encostando seu rosto no travesseiro e vai e pode, entendeu? O produto pode não ser tão eficaz. Quando você toma banho, faz seu skincare, entendeu? Aí ele vai estar um tempo ali, só pra ele absorvendo. Depois você ir dormir, entendeu? Porque se ele vai ficar esfregando o rosto no travesseiro, pode ser que... Ah, vou começar só amanhã agora. Entendeu? Obrigada. Bem-vindo. Acabei de apresentar pra Bianca o site da Shein. Ó, eu dei 10, não. Dei 50 dólares pra ela. Que foi, filho? Ixi, mas vocês estão escutando, hein? Nossa! Quis ouvido, benzo a Deus. Gente, eu dei 50 dólares pra ela fazer as primeiras comprinhas dela. E aí, ó, ela tá aí, ó. Namorando. Sapatos. Daiane, depois que acabar os 50, você que lute, minha filha. Porque a Shein é um... Como é que fala? É um negócio sem volta. Não tem mais volta. Você ainda vai comprar uns 5 minutinhos. Ai, amor. Hoje em dia, nós vamos chegar no verão, pelo amor de Deus. Dainy, deixa a menina. Comprar o que ela quiser, sister. Ai, sister. O dinheiro é dela. Ela tem 3 blusas. Já tô louca pra saber o que você vai escolher, Bi. Já tô muito ansiosa pra ver suas comprinhas. Olha esse vestido, que lindo. 14 dólares, olha. Nossa, lindo, lindo, Bi. Tá velho já. Já velho já, mas não na idade. Como assim velho, mas não na idade? Porque não tem cara de 13 anos, não. Nossa, que lindo. Lindo, Bi. Amei. Nina, bora, minha filha. Bora. Bora, bora, bora. Bora. Bora, let's go. Let's go. Let's go. E aí, bora, 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 bora